Eu estou aqui com a mãe Maristela Lourenço, dirigente da Choupana, da Chossa, espiritualista, guardião da luz. Guardião da luz, tem que falar um pouquinho mais alto, eu acho, Maristela. Dá para ouvir bem? Dá para ouvir bem, talvez o pessoal esteja com o áudio deles baixo. E a gente se conheceu, quanto tempo faz? Ah, tem uns seis anos para mais, porque eu fiz a teologia de Umbanda, o primeiro curso foi de Exu. Aonde foi? Foi lá na Paracatu? Na Paracatu. Então deve ser por aí mesmo. Seis anos. Depois eu fiz teologia, sacerdócio e com você eu fiz a magia do fogo das pedras. Que turma foi de sacerdócio? Quatro. A quatro. Então agora eu estou na sete, cada turma é dois anos. Então sete, a seis, dois, a cinco, dois e a quatro, dois, são uns, já estou um ano aqui, sete anos. Sete anos. Sete anos. Sete anos. E nós nos encontramos algumas vezes na praia, no final do ano. E para mim foi importante, porque quando eu cheguei no Pena Branca, eu tinha um mandato mediúnico, um compromisso mediúnico, já abri uma casa, mas eu tinha a mediunidade, mas me faltava um conhecimento. Já tinha uma missão, né? Sim. Já tinha uma determinação do astral de dirigente. De dirigente. Que é isso que a gente fala, né? Inclusive é uma das discussões que, por ocasião desse primeiro Congresso de Humana Sagrada, foi uma das questões que foi levantada, né? O curso de sacerdócio não fabrica sacerdote. Ele prepara. Agora é o seu caboclo, né? O seu guia que te dá essa missão. E muitos de nós já tem a missão. E se pergunta, o que eu faço com isso agora? Não sei. Me socorro. E aí nós vamos procurar. Graças a Deus, Deus me colocou você no meu caminho. E foi assim mesmo. Porque quando eu cheguei no Pena Branca, eu estava dentro de uma camarinha, frequentando um terreiro, e eu incorporei nessa camarinha o Exu Choroquê. E cheguei lá e o meu pai de santo falou, olha, ele não existe. Não existe esse Exu dentro da Umbanda. Eu ia dizer isso, que é outra polêmica, né? Falar, se tem Choroquê aqui, falar, esse Choroquê, esse Caboclo não é da Umbanda, se ele é Xu, esse Exu não é da Umbanda, esse Ogum aí também não é da Umbanda. Exatamente. E desde quando é ou deixa de ser da Umbanda? Então, e eu cheguei desesperada. E você falou pra minha irmã, aquele teu gentilho, irmã, isso existe. Isso existe, acalma seu coração, nós vamos ter aí um curso de sobre a Xu. Botei assim. E aí eu comecei a fazer o curso com você, me interessei. E me encantei. Realmente, a Casa do Pena Branca me encantou porque eu precisava aprender. Eu tinha a necessidade de fazer a coisa certa. O medo de não dar certo. Então, pra mim foi importante. Eu já tinha sofrido muito com essa questão da mediunidade desde pequena. que eu cheguei a comentar uma vez no nosso grupo de sacerdócio, aonde... É, essa é a minha pergunta pra você. Então, antes, pra quem tá acompanhando a gente no Face, ao vivo, duas coisas importantes. Primeira, esses nossos encontros acontecem aqui toda terça-feira no Colégio de Pena Branca, às 16 horas. Vai ao vivo pelo Face do Colégio. É, estamos ao vivo. No entanto, não é o nosso objetivo responder perguntas. Então, eu vi que no outro ao vivo que eu fiz, tinha muita pergunta, muita dúvida. Fala sobre isso, fala sobre aquilo. Então, responder dúvida é legal, mas não é objetivo. Até porque se a gente começa a responder dúvida, não dá pra sair da superficialidade. A gente acaba respondendo dúvidas e perguntas que já estão aí, em tudo quanto é site, em tudo quanto é programa. Em qualquer bugada que você der, tem a resposta da maioria dessas dúvidas. Então, hoje, o objetivo é ouvir essa nossa irmã, Maristela, é trazer um registro de vida. A gente chama aqui, é... Vida Umbandista? Qual foi o nome que a gente chama? Vida Umbandista, né? Vida Umbandista. Então, o nosso propósito é esse, encontrar e trazer pessoas que têm uma vida dedicada à Umbanda. Esse é o objetivo aqui. Então, hoje, nós estamos aqui para ouvir uma vida dedicada à Umbanda, que é a mãe Maristela. E a outra coisa importante a dizer é que a gente está ao vivo pelo site do Colégio de Pena Branca. Então, é www.colegiopenabranca.com.br barra live. Você entra lá, porque se o Face cair, a gente vai continuar por lá. A gente está ao vivo lá. Então, eu aconselho. Vamos todos lá, daqui do Face, lá para o site do Colégio de Pena Branca, acompanhar por lá. E agora, a minha deixa, que é a minha pergunta, para a Maristela, que é a pergunta que não quer calar, que eu faço para todo mundo aqui. Que é como... Olha lá, o Face caiu, está vendo? Que é... Está vendo? O Face já caiu uma vez, já caiu duas, melhor você ir para o site do Colégio. Como que você entrou para a Umbanda? Então, eu entrei para a Umbanda, eu tinha, na verdade, eu tinha sete anos, e eu tinha um mandato mediúnico. Sete anos. Sete anos. Eu tinha um mandato mediúnico, eu fiquei sabendo isso depois. Então, eu ouvi espíritos, ouvi espíritos, e eu tinha paura, medo. Eu tinha muitos efeitos físicos dentro da minha casa. Por exemplo? Eu estava dormindo, uma entidade me acordava e dizia, vai lá e apaga o fogo do quadro. E eu tinha que levantar e apagar o fogo do quadro. Eles me tiravam a roupa de cama, jogavam longe, eu acordava naquele desespero de ter aquela roupa de cama jogada fora. Tipo filme de terror, assim, né? Sim, sim, parece brincadeira, mas para uma criança, eu fazia xixi na cama todos os dias. Eu dormia com meus irmãos todos os dias. Eu tinha medo, eu tinha sonambulismo. Então, eu era uma criança que eu vivia com medo. E eu não via só espíritos ruins, os ombeteiros, os sofredores. Eu via também, índio, via todo tipo de entidade, padres. E eles andavam e circulavam, e eu me sentia invadida, então eu não tinha privacidade. E era uma coisa muito forte. E eu contando para os meus amiguinhos, porque todo mundo já me conhecia. Literalmente eu vejo gente morta, né? Isso, isso. Você sentia, daquela criança, eu falava com pessoas mortas, então, também. E aquilo me atormentava muito. E eu tinha, por exemplo, o horário de sangrar o nariz. Então, seis horas da tarde, meu nariz começava a sangrar. Eu ficava na minha catatônica e minha mãe tinha que fazer orações para parar o sangramento. Então, eu acordava com tapa no rosto, em vermelho, com matas de mão. Era algo impressionante mesmo. Não era uma coisa, não era uma brincadeira de criança. Ah, ela está brincando, ela está com o amiguinho imaginário. Não era isso. Aquilo era verdade. Mas quando eu contava para as pessoas, as pessoas achavam que era coisa de criança. Não dava importância. Foi quando eu contando para uma... Eu estava brincando na casa de uma vizinha. E a vizinha olhando lá, a gente brincaiu e as três crianças dela. Ela falou assim para mim, ah, mas não é todos os espíritos que são maus. Porque eu vou num terreiro de Umbanda e os espíritos lá são bons. E eu fiquei assim pensando o que é um terreiro de Umbanda, né? Porque eu tinha medo. Se tinha um espírito bom, eu não sabia, porque eu tinha medo de todos. Então, foi quando ela falou assim para mim, eu vou te levar no terreiro de Umbanda. Você gostaria de ir no terreiro de Umbanda? Eu falei, eu gostaria, mas minha mãe não pode saber. Já falei assim porque eu já sabia que minha mãe não iria deixar. Sete anos. Sete anos. E aí, ela marcou a hora e ela falou para mim, mas eu vou te levar, mas eu quero que você fale direitinho, Tentinade. Que você explique isso, porque assim, quem sabe ele pode te orientar e você perder o medo de espírito. E eu achei ótima a ideia. No dia marcado, nós fomos, era uma sexta-feira. E eu sou da época que a gente podia brincar na rua de noite. Então, minha mãe deixava a gente brincar até 10, 11 horas da noite. Então, até 10, 11 horas da noite eu poderia ir em qualquer lugar. Porque a minha mãe não iria ficar sabendo, né? Pensaria que eu estaria na casa do amiguinho. Foi quando eu fui com a dona Terezinha, as três crianças dela e mais uma amiga dela. E o terreiro era justamente um quarteirão da minha casa. Nós fomos brincando, chegamos lá e era um prédio de salas comerciais. E nós ficamos esperando abrir. Abriu, ela foi buscar as fichinhas. E nós fomos pegar um lugar para nós sentarmos logo na frente. Naquela hora que chegou a hora de começar, abriu as cortinas. Na hora que abriu as cortinas, e que eu olhei lá dentro daquele lugar, ele era todo branco. O chão branquinho, as paredes branquinhas, e o altar. Ele era em forma de triângulo, ele tinha uma imagem de Jesus. E cada parte daquele triângulo tinha apenas uma faixa da cor do orixá, um copo de água e aquela guia de cristal. Mas ele era tão lindo, ele era tão bonito, ele era tão iluminado, que eu comecei a sentir e ver coisas que até então eu nunca tinha visto e nem sentido. Bem acima. Ah, maravilhoso. E assim, o senhor Santiago, que foi aquela pessoa que abriu a cortina, era um senhor bem franzino, muito calmo. Ele veio explicar o andamento da casa e ele voltou para o altar. E quando ele começou a fazer a preparação daquela oração com os orixás, aquelas pessoas todas voltadas para o terreiro, para o altar, todas vestidinhas de branco, e você começa a ver aquela luminosidade, aquele homem que era tão franzino e naquele momento ele era tão iluminado. E naquele lugar eu sentia que tinha tudo a ver comigo, que tinha uma verdade ali e aquele lugar me parecia tão familiar. E ele fez uma prece aos orixás e começaram a tocar os cânticos, que eram os hinos, que eram os pontos. E as luzes e aquele lugar, ele se modificou completamente. E foi uma coisa tão profunda para mim, que eu comecei a chorar e a dona Terezinha, tudo ela me explicava, olha, agora é isso, olha, agora é aquilo. E a gira saiu de preto velho. Quando aquele homem, ele se curvou, como se fosse um velhinho, e começou... Ai, eu até me emociono, porque é uma cena assim que vem até você, e que hoje assim, tem uma verdade para dentro do coração da gente, né? E ele chegou até a gente com aquele jeitinho dele, abençoando todos nós, foi para o cantinho dele, sentado, outros pretos velhos chegaram, e a dona Terezinha, preocupada em me orientar, o que eu devia falar, qual seria a preta velha que eu iria passar. E naquele momento, eu sabia que eu estava acolhida. O meu medo ali, eu não tinha medo, eu não tinha mais medo daqueles espíritos. Ali não, ali eu não tinha. E quando eu passei pela preta velha, o que mais me tocou o coração, foi o abraço que ela me deu. Porque até então, eu ali não era uma criança. Entendeu? Eu era uma pessoa, como qualquer outra, e que eu podia pegar uma ficha também. Eu tinha esse direito. Porque normalmente, a gente vê as crianças dentro de um terreiro, elas parecem que não têm muita importância. E quando eu cheguei lá, que ela me abraçou, eu senti que eu estava abrigada com aquela preta velha. E ela pegou minhas mãos assim, ela falou, filha, o que é que eu posso fazer por você? E eu comecei a contar, eu tinha essa confiança de contar para ela. E foi quando eu comecei a contar aqueles meus tormentos, aquelas entidades que estavam sempre me perturbando, outras que eu via e que eu não entendia porque estavam comigo. Ela deixou eu falar tudo o que eu queria falar, aquele meu coração aflito. E ela disse para mim assim, mas do jeitinho deles, daquele do preto velho mesmo, mas você é filha de Jaruanda. Ela falou para mim, sabe? Segurando as minhas mãos assim. Ela falou, você não tem que ter medo. Porque filho, você, esses espíritos bons que te acompanham, são aqueles que querem te ensinar para que você possa fazer o que esse meu caparino está fazendo hoje. Porque esses espíritos que você tem, são esses que você vai ter que orientar na sua vida. É esses que vão te procurar para você ajudar. E você precisa estudar, fazer estudador. Você precisa aprender a lidar com tudo isso. E você foi escolhida por esse povo de Jaruanda. Então eu me senti muito da casa. A partir daquele momento, eu senti que eu fazia parte dessa egrégora, dessa família, e que eu tinha uma segurança. Meu medo de espírito continuou. Mas com uma diferença. Eu já não estava mais sozinha. Eu tinha quem me orientasse. Depois daquele dia, nunca mais eu deixei de frequentar aquela casa, enquanto ela existiu. Nunca mais. Com os seis meses que eu estava naquela casa, sempre escondida da minha mãe, todas as sextas-feiras, eu ia com a vizinha. A única pessoa que sabia era o meu irmão. E quando eu cheguei, eu peguei a fechinha, falei para ela, hoje eu não vou passar com essa média. Hoje eu quero conversar com o pai João. Ah, tudo bem, né? Olha que maravilhoso. Você poder conversar com o chefe da casa. Com uma criança. Né? De 6 anos. Eu fui falar com o pai João. O pai João perguntou o que eu queria. e eu falei, pai, eu quero trabalhar na sua casa. Ele, imagina, ele não movimentou nem o músculo do osso. Ele continuou com o cachimbinho dele. Vos, você quer pôr? Vos, você já trabalhou? Vos, você já fez a primeira comunhão? Já pôs o vestidinho da primeira comunhão? Eu disse, não. E como você quer colocar o vestido de noiva? Ah, já comecei a chorar. Aquilo para mim já era uma negação. Já era uma negação, já comecei a chorar. Falei, não, ele não vai deixar o trabalho. Aí, quieto, olha só, ele continuou na mesma postura dele. Eu falei, pai João, eu não quero por roupa nenhuma. Eu sei que eu não sei nada aqui dentro. Mas eu quero ajudar vocês de alguma maneira. Ele, com o cachimbinho, chamou a dona Pepita, que era a cambone dele, e era casada com o seu Santiago, e falou, Fia, sexta-feira que vem, essa criança começa a trabalhar dentro do terreiro. Aí, eu já percebi que não tinha mais nada a ver com vestidinhos. Já não tinha mais essa preocupação. Ele falou assim, se ele me perguntou se eu sabia, lava a moça. Eu falei, sei, então você vai cuidar do altar. Eu ia lavar os copos do altar. Eu ia lavar os copos do altar. Eu ia cuidar do altar. Então, eu comecei a trabalhar na Umbanda, cuidando do altar. Para mim, foi um privilégio. Quem começa dentro da Umbanda, limpando o altar. Percebe? Então, e naquele dia marcado, a dona Pepita quase que morreu. Ela era uma espanhola, que tinha uns olhão grandes, ela passava um lápis preto. Ela falou, Pai João, se baixar a polícia aqui, vai todo mundo preso. Ela falou, porque uma criança não pode trabalhar dentro do terreiro. E ela está aqui, vem com a vizinha, nem a mãe dela sabe. Se a mãe dela vir aqui, prende todo mundo, Pai João. A gente não pode. Ele falou, filha, faça o que o véio está pedindo para você. Essa criança, ela tem um compromisso na Umbanda. E se a gente não ajudar ela, ninguém vai ajudar. Toda sexta-feira, eu estava mais cedo, dentro daquele terreiro, para lavar os copos. E todo mundo me ajudava, porque tinha parte do lugar, do altar, que eu não conseguia ainda subir. Eles colocavam os banquinhos de preto velho, para me subir, para me pegar os copos, para me lavar, a água que eu tinha que colocar na cachoeira. Então, tome cuidado, porque era hora do preto velho. era a ordem suprema, dentro daquele terreiro. Então, eu comecei a trabalhar na Umbanda, dessa forma, e, quando eu comecei a incorporar o caboclo, Como é que foi isso? Começar a incorporar o caboclo? Foi uma coisa que era... E até então, você estava limpando os copos. Sim, então, mas foi na hora que eu passava, pelo atendimento, com as entidades. E aí, eu já não tinha... Era assim, era uma coisa muito... Ele começou a vir? Sim. Eu já tinha esse contato constante com ele. Mas, quando ele se aproximava, eu sentia assim, eu via tudo, mas eu não tinha ascendência sobre ele. Era ele que tinha uma ascendência sobre ele. E eu não tinha como impedir aquilo de acontecer. A incorporação. A incorporação. E antes, você já via ele, os caras de bens? Sim, toda a vida, toda a vida, nós estivemos juntos. E de todas essas entidades, durante todos esses anos, os que permaneceram foi o seu Tupan e a Mariazinha Criança. Todos os outros foram mudando ao longo dos anos, mas eles dois permaneceram. Aconteceu muito também. É, interessante isso. E aí, o que aconteceu? Eu frequentei mais um perigo. É o seu Tupan. O seu Tupan. É um caboclo velho. É? É um caboclo velho. E aí, ele aparece para mim, bem idoso mesmo, com a forma americana, com aquelas roupas americanas, bem baixinho, bem cheio. É meio pajazão, assim. É. Os velhos é tudo meio curandeiros. Meio pajazão. É assim mesmo. Exato. Exatamente. E aí, o que aconteceu? eu... É curioso, me desculpa, é curioso você saber que tem o caboclo Tupan jovem, caboclo Tupan velho, caboclo Pena Branca jovem, caboclo Pena Branca velho, caboclo Tupinambá jovem, caboclo Tupinambá jovem, coisa que às vezes as pessoas não acham que se é um caboclo jovem tem que ter um nome, se é um caboclo velho tem outro. Mas você tem um Birajara jovem, um Birajara velho, um Urubatão, né? Sim. Um Urubatão velho, que é um muito conhecido trabalho do Urubatão e do Urubatão velho, né? E é uma curiosidade, né? Saber isso, porque você pode ter um Birajara das Matas e um Birajara das Almas. Sim, sim, sim. Desculpa. Não, e assim, e eu continuei a desenvolver, fazer o meu desenvolvimento, e quando eu procurava o caboclo, chegou um momento que ele pediu pra mim contar pra minha mãe, aonde eu estava e o que eu estava fazendo. E eu comecei a me desesperar, porque eu falei, a hora que minha mãe saber que eu tô todo esse período lá. Veja, eu comecei com sete anos, eu tinha uns doze anos, mais ou menos, pra treze. sem que minha mãe conhecesse o meu destino de sexta-feira. Contar pra ela todo esse período, eu ia ter que justificar e seria muito difícil. Mas ele pediu pra que eu fizesse isso. Eu conversei com meu irmão, meu irmão, olha, ele me chama de tela, né? Tela, é o seguinte, eu tenho um problema de coluna já há muito tempo, e se o seu Tupan conseguir resolver o meu problema, nós vamos ter um álibi com a mãe. Então, vamos conversar com o seu Tupan. Chamei o seu Tupan. Então, como eu chamava o seu Tupan na minha casa? Eu acendi uma vela branca, nós tínhamos um quadro grande de Jesus Cristo no quarto da minha mãe, e o meu irmão ia lá fazer a nossa oração e se concentrar pro chefe dele. Perfeito. Né? Incrível. Não é? Porque as pessoas questionam tanto isso, meu Deus. Porque se ele tá ali, tivesse alguma coisa diferente, ou se não fosse, ele mesmo diria. Sim, sim. E ele veio, e ele falou pro meu irmão que ele faria sim o tratamento no meu irmão e que isso iria acontecer porque nós tínhamos um compromisso. E foi o que nós fizemos. Toda terça-feira, quando a minha mãe saía pra trabalhar, eu e meu irmão acendia a tela branca e nós começávamos a fazer o tratamento. Foi assim por mim. que ele já vinha e tratava do seu irmão. Sim. Fazendo o tratamento nele. Assim foi por diversos meses, até que deu certo. Ele ficou ruim. Aí nós tínhamos a questão de falar pra minha mãe. Então nós combinamos de como nós íamos conversar com a minha mãe, porque minha mãe com certeza ia matar os dois. E foi quando nós conversamos com a minha mãe, e minha mãe ela ficou impactada. Eu falei, mas que história é essa? Mas tanto tempo? Não, isso deve ser algum problema de ilusão, ou tem um zombo inteiro aí. Eu vou precisar tirar essa história limpa. Nós não sabíamos o que minha mãe ia fazer. E minha mãe, ela frequentava um centro espírita, aonde o seu Dante, que era o responsável pelo centro espírita, aquelas mesas brancas, inclusive tinha aquela mesa grande, com aquela toalha branca, isso, tudo direitinho. E ele era claro e vidente, e ressentista. Porque minha mãe muitas e muitas vezes foi na casa dele, e ele estava esperando a minha mãe no portão, com o papel, com o nome do remédio. Para minha mãe encontrar o remédio. Pronto, já. Pronto. Para você ver, assim, a autenticidade do que ele poderia falar, a respeito da situação. Da situação. Então minha mãe me levou nesse lugar, eu a contra gosto, é claro. E lógico que eu não gostei do lugar. Porque o seu negócio já era macumba. Já era macumba, já era. Exatamente. E eu fiquei preocupada, mas aí ele veio com muito jeito, e ele falou assim para mim, é verdade que você está incorporando um caboclo? de umbanda? É verdade, mas com muita simplicidade, é verdade? Eu também fiquei super emocionada. Foi então, foi quando o seu Dante começou a fazer várias perguntas. O período, o quanto tempo que eu estava com esse caboclo, o que ele me orientava, o que ele fazia. Ele quis saber sobre tudo. Ah, você contou tudo para sua mãe, ou você gostaria de me contar algo mais? Eu não, tudo para minha mãe. Ele falou, mas eu gostaria de conversar com esse caboclo, tem jeito? Eu falei, ah, eu acho que aqui não, ele ia para os lados. Não tem vela, não tem altar, não tem defumação, não tem o defumador. Acho que aqui não. Não tem os atalagos. E ele sabe qual era o ponto, que ele chamava tambor, tambor, vai buscar, quem mora? Quem mora hoje? Esse era o ponto, olha quantos anos. É lindo, né? Lindo, maravilhoso. E foi quando, eu falei, ele falou, mas dá para você perguntar para ele? Porque você conversa com ele? Eu falei, dá. Eu conversando com o caboclo, que é o caboclo que estava ali todo o tempo, né? Ele falou assim, pede para rezar o Ave Maria. E eu falei, olha, ele está pedindo para rezar o Ave Maria. Naquela hora, aquele centro espírita, todos, fazendo a Ave Maria. Olha, foi a emoção maior do mundo, porque ele me tomou com tanto amor e carinho. foi uma experiência muito mais intensa. Diferente lá da Umbanda, porque tinha uma energia diferente. E era uma energia de Maria de Nazaré. Porque, aquilo... É como cantar na capela, né? Foi uma coisa... Foi diferente. E foi... Ele veio, conversou com o Sr. Dante, e depois, o Sr. Dante chamou minha mãe, falou a Dona Rosa. A sua filha tem um mandato mediúnico para o povo de Aruanda. E esse caboclo que ela estude, e que ela se comprometa com a senhora de estudar. Que a senhora ajude ela a chegar aonde ela precisa chegar, através do conhecimento, de uma responsabilidade, de uma medicação, porque ela é jovem. Tudo a gente precisava de condução, de ônibus, né? E a senhora precisa se comprometer. E eu nem comprometi com ele, que eu iria dar a iniciação para ela no Espiritismo. E foi quando, a contra gosto, porque eu gostei de tudo aquilo, mas eu estava acostumada com a Umbana, né? Comecei a estudar. E ele falou assim, que ele tinha um caso de um rapaz que, com a noiva e a família da noiva, ele teve um acidente de carro e todos morreram. E só ele sobreviveram. E que ele queria que o caboclo conhecesm mesmo. Então, foi o primeiro compromisso sério. Eu não trabalhava no Umbana, eu estava desenvolvendo no Umbana. Eu tinha 12 anos. E eu passei a ter aquela responsabilidade de ir naquele centro espírita para ajudar aquela pessoa que eu nem sabia o que eu ia fazer. e eu não sabia o que eu ia fazer. E foi quando eu comecei a frequentar também o espiritismo. O terreiro de Umbanda fechou. Porque a dona Pepita faleceu por causa de um câncer de mama. Seu Santiago fechou o terreiro. Você estava contisante? Ah, eu tinha uns 14 anos para 15. Para mim, acabou. Tinha me desestruturada totalmente. Porque o caboclo Tupinambá era um centro que o Pai João era sempre o Pai João. Ele estava em todas as giras. Ele era o nosso esteio. Você percebe que tudo que a gente precisava a gente tinha no Pai João. O Seu Tupinambá todas as giras o Seu Tupinambá coordenava os caminhos. Podia ser baiano, marinheiro, podia ser o que fosse. Era sempre o Seu Tupinambá que coordenava. Então, aquela presença do Pai João era tudo que a gente tinha. De fato, de verdade, a presença dele era de suma importância para nós. E ele compreendia a gente. Quando a gente ia conversar com aquele prato velho, ele tinha sempre uma palavra que era diferente, acolhedora. Ele tinha sempre uma forma simples de mostrar para a gente que ia dar certo. Que a gente ia dar tudo certo. E quando fechou o terreiro, o Seu Julião abriu outro que era que tinha incorporado o Seu Tupinambá. Então, foi bom. Mas a presença do Pai era muito importante para mim. Eu fiquei mais um tempo com o Seu Julião. O Seu Julião depois acabou mudando e ficou inviável para mim a frequência do terreiro dele. Dali para frente, eu não conseguia mais achar o lugar onde eu estivesse sem aquele acolhimento. Por quê? Porque todo terreiro que eu entrava, com 13, 14 anos, você é uma criança e tudo era tudo esse gringo. Tudo esse gringo. Ah, você não tem preparação para isso. Então, eu não podia saber nada. Então, eu tinha uma entidade que vinha e que fazia as coisas. Todo mundo tinha o Kit Kunga e eu tinha um arsenal. Porque eu tinha pó para tudo. E eu não sabia porque eu tinha aqueles pós, mas ele pedia. Então, eu tinha vidrinho com pós. Olha, eu vou precisar de raiz de seringueira que você vai assar, você vai triturar e você vai guardar na geladeira. Eu tinha tudo. Ele era um alquimista. Então, eu tinha pedras para tudo. Eu tinha sementes para tudo. E quando eu ia para o terreiro, eu já ia com as flores e com as ervas. Imagina isso. Eu não sabia por quê. Mas ia acontecer. ele tinha uma tesoura onde as pessoas quando estavam com um processo obsessivo muito grave, ele puxava assim, dorir, ele cortava aqui, a pessoa chegava até cair no chão. Agora, você imagina o pai de santo vendo aquela criança fazer aquilo. era um convite para mim embora do terreiro. Você entendeu que eu fazia o que o caboclo pedia para eu fazer. Eu estava incorporada com ele. Então, era uma luta porque eu não compreendia isso. Aí comecei a ter um outro conflito. Ao mesmo tempo, aí eu já fui, terminei os meus cursos com o seu Dante e fui para a Casa Grande porque foi onde ele mandou ele. O caboclo. Eu fui para a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Não, na Maria Paula. Na Maria Paula. Isso, antes de ser na Maria Paula. Era ainda na Santa Mar, ali. Na Féria Antiga. Na Féria Antiga. Isso, ali. É Santa Mar, não é? É Santa Mar, não é? A menina Santa Mar do lado e a Rua Santa Antônia, ali perto. Eu sei que era antiga. Ali atrás, é. Isso. Então, comecei na juventude, na cidade e comecei um dos meus cursos. Fiquei 30 anos dentro. Aquela série de cursos tradicionais. Cada um dura, sei lá, quantos anos. Não fiz só aquilo. Eu fiz com o seu expositor. Ciência e Espírita. Filosofia e Espírita. Eu fiz Filosofia e Espírita com o professor São Marcos, de 93 anos, que dava aula na Autopidade. Então, eu só tinha pessoas comprometidas por religião. Eu só tive feras na minha vida. Entendeu? E eu agradeço por Deus que fosse você também na minha vida. Então, eu aprendi tudo que eu precisava aprender dentro da Federação Espírita. Mas, em contrapartida, entrava nos conflitos com a humanidade. Por quê? Porque no Espiritismo eu aprendi que não precisava ter elementos. Mas eu entrava na Umbanda e o caboclo me mandava ter um adicional alquímico para ele. Mais do que isso, funciona. Então... porque a grande questão do Espiritismo de não usar era a afirmação de Kardec que não serve para nada. Nem talismã, nem isso, nem aquilo. E quando usava, dava resultado. E aquele me deixava num conflito enorme. Eu preciso, não preciso. Aí eu comecei a debater com o caboclo. Mas, pai, você não precisa disso. Desapega, caboclo. Desapega. Mas ele pediu para que eu fosse lá e eu entendi porque eu precisava ter um aprendizado para o futuro, como pessoa, como ser humano. É uma escola. E saber como funcionava esse mundo do outro lado. Porque eu tinha muitos conflitos e de resgate também. Porque a gente sempre trabalha muito com a desobsessão. Então nós formatamos um meio de trazer a desobsessão do Espiritismo para dentro da Umbanda e fizemos um bem bolado que dá muito bem o resultado. Que não é nem o Espiritismo e nem aquela coisa da Umbanda. Porque às vezes você entra dentro de um terreiro e você fala uma funga. Não, amor de Deus, uma funga não. Vem para cá. Então nós foi conflitante, teve essa fase de conflito e eu comecei a ficar um pouco difícil porque eu não conseguia achar um terreiro bom. Até que um dia, bom que eu digo assim, não é... Porque tem afinidade. Isso, bom para mim. Para mim, que eu tinha aquela ligação com o preto velho. Que sentisse uma afinidade. Isso. Porque às vezes é bom para o outro mas não tem afinidade. Sim, mas não era bom para mim porque eu não conseguia mais encontrar aquilo, porque eu não tinha espaço dentro como o Pai João dava para a gente, entendeu? Porque a gente era jovem demais, né? E ter essa confiabilidade num jovem era muito complicado para o Pai Santo também, para aquele dirigente espiritual, né? E não tinha também, nos anos 70, imagina, tinha 9 anos, aí mais um pouco para frente, quando você tem 13, 14, porque onde você vai buscar conhecimento? Hoje você entra no Google, entra no Itália, você pega o celular e você vai para onde você quer buscar conhecimento. Mas eu vim de uma época que não tinha essa facilidade, né? E aí foi quando eu já estava na Federação Espírita e a vida dos meus pais tinha se complicado muito, tinha muita coisa de magia na porta da empresa do meu pai e eles faliam. E minha mãe começou a doercer muito. E eu passei por um orientador e o orientador disse assim, olha, o caboclo aqui que está com você, ele está falando para mim que tem um trabalho com a sua família e que eu sei aonde levar vocês. aquilo me deixou impactada. Ele está vendo o meu caboclo. E aí isso já foi em que época? Ah, já estava com uns 17, 18 anos. E aí estava onde? Na Federação. Eu já tinha passado por alguns terreiros, já tinha trabalhado em alguns terreiros, mas eu não estava mais fixa. Eu frequentava aqui e ali, mas não estava trabalhando. Já estava um pouco no conflito já. E foi quando eu fui levada pelo seu Lacerda, na época, para Poços de Caldas. E conheci uma senhora dentro de um terreiro de um bando. Em Poços de Caldas. Em Poços de Caldas. E ela trabalhava numa salinha dois por dois com os celagios, os chuelagios sentada no chão há mais de 70 anos. ela tomava cerveja e ela falou, filha, vocês têm uma magia negativa sobre vocês que a sua mãe vai morrer. Minha mãe sofria do coração. Minha mãe começou com aquele problema do coração grande e ela precisava operar urgente. Porque ela tinha uma dor de cabeça que pressionava a cabeça dela. Ela falava, eu sinto meus miolos pressionados. E quando ela falou isso, ela falou, eu quero que o seu pai venha aqui na semana que vem. eu, tá bom. Marquei com meu pai, meu pai, muito a contragosto foi pra gente. Quando nós chegamos lá, ela criou alguns charutos, algumas garrafas de pinga e a fundanga, a pólvora. É. Ela, o senhor que foi pra gente, fez o evangelho e ela fez a prece, veio o Exu, no ponto do Exu e ele abriu o círculo de pólvora, colocou as pingas com os charutos e falou, agora vocês vão ser libertos. Materializou-se dois bonequinhos. A lei, o cheiro era algo insuportável. Minha mãe era perfeita, de óculos, com cabelinho loiro. ela estava virada pra cima, de costas com meu pai, que estava virada pra baixo, os dois de costas. Minha mãe tinha tanto alfinete na cabeça e no peito, que aí você entende porque minha mãe estava morrendo. Aí você entende porque aquela pessoa estava com um problema no coração, estava com aquela cabeça, que sentia uma pressão enorme, minha mãe morrendo por causa de uma magia. E dentro do... assim, na parte do sexo estava tudo costurado e o meu pai virado pra cabeça pra baixo, meu pai era o que coordenava tudo. A gente tinha uma fábrica de bolas, de capotão. E no pescoço do meu pai e da minha mãe tinha esse cordão que costura a bola, que é específico. Ele é passado cera de abelha, imagina, cera de abelha, numa magia pra cada abelha. E era tudo muito específico. Só que tem um detalhe, dona Margarida, ela não conheceu nem meu pai, nem minha mãe. Na semana seguinte que eu fui lá, ela pediu pra me levar o meu pai. Claro, eu tô entendendo. Você tá entendendo? Não tinha como ser uma armação. Não tinha, não tinha, não tinha. E aquele cheiro, aquilo não podia sair de qualquer lugar, saiu de algum lugar realmente. então pra mim, assim, foi um resgate. Foi um resgate aquele momento. Sabe? Porque eu falei, não, tem algo que está além. Porque minha mãe tava morrendo, usar esses elementos. Então aquele conflito com aquilo que eu aprendia no Espiritismo e aquilo que eu vi na Umbanda, aquilo não podia mais existir. Porque minha mãe tava morrendo. Entendeu? Exatamente onde estávamos os alfinetes. Nós tiramos tudo, cortamos os bonequinhos pra ver se tinha alguma coisa dentro. Aí nós levamos pra água corrente. O cara pediu pra gente levar nós levados. E ele ainda falou assim, tem muita coisa enterrada, mas pelo menos a sua mãe não vai morrer. Eles nunca mais se levantaram. Isso é fato. E tudo que sobrou naquela empresa, aonde eles começavam uma empresa menor, realmente não não ia pra frente. Foi bem interessante isso também. Então assim, minha mãe durou até 2002. Ela infartou sim, mas assim, graças a Deus ela viveu ainda muito tempo com a gente. Já tinha afetado muito o coração dela. Já tinha afetado bastante. Mas foi o tempo que a espiritualidade achou por bem deixar minha mãe ainda com a gente. Porque ela ia morrer se continuasse com aquela magia. como a gente está falando de magia e as pessoas estão acompanhando e elas vão se questionar e elas se questionam. E eu costumo dizer assim, mesmo quando tem uma magia negra, não é por acaso, né? Ah, sim. Porque às vezes as pessoas ouvem isso como fala, pô, e aí perguntam, como é que Deus permite? Como é que... as coisas não são por acaso. Não, não. A gente é igual um acidente, você não sabe porque aquilo aconteceu. Mas tem uma razão. Tem uma razão. Exatamente. Tem um aprendizado para todo mundo ali. Por mais que a gente... que há uma dor. Isso também não inocenta a mão de quem está prejudicando. Sim, claro. Sim. Mas tem alguma coisa. Uma lei, né? De ação e reação. A gente não sabe exatamente a causa. Às vezes é uma lei de ação e reação e às vezes é simplesmente porque tem um ensinamento. Sim. A minha mãe, ela tinha... Tem algo, né? Minha mãe tinha uma mediunidade fantástica. Minha mãe era psicômetra. Ela... Você não podia dar um presente para ela, porque ela já sabia que tinha dentro. E isso era muito difícil. Dar um presente para minha mãe. Minha mãe foi amor no pacote, já sabia que tinha dentro. E ela psicometra... Ela tinha essa capacidade de psicometrar, né? Psicometria. É... De... Os objetos e a gente dava um presente e dava, Nossa, que lindo! Adorei esse brinco! E, Nossa, é assim, assim... Ah, mãe! Não valia! Ela já via o presente antes de abrir a casa, né? E ela nunca... Ela... Assim, nunca... Se dispôs... Para o trabalho espiritual, né? Então, eu acho que se ela também tivesse... Foi um chamamento também. É... E se talvez ela tivesse encontrado uma forma... Já que ela ia... Se ela tivesse encontrado uma forma de realmente se dedicar mais... Talvez ajudaria em alguma coisa, não sei... Não sei... Não sabemos, né? Porque a gente faz muito essa... 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 E se... Fosse diferente... É... Não sabemos, mas sabemos que é... Alguma razão tem para as coisas ser como são, né? Sim, é verdade... É verdade... E foi bom, porque eu... Eu participei muito tempo ainda na federação e quando eu já estava trabalhando na federação num outro centro espírita... Aí é um choque porque você nesse momento estava se aproximando da federação e você viu a realização de um trabalho que não seria feito naquele modelo. Não, mas você sabe o que foi mais interessante? Porque o caboclo é muito inteligente e esperto sabe como o centro foi todos os caboclos. Eu trabalhava na desobsessão e ele começou a me orientar o quanto nós estávamos trabalhando. Então, quando trazíamos uma entidade que tinha... que havia possibilidade de tirar aquelas entidades que estavam cuidando daquela magia a magia aparecia para nós entendeu? E nós encaminhávamos as entidades. Então, não é todos que poderiam acontecer isso, né? Vamos dizer. Mas aqueles que estavam na federação que de alguma forma sofreram alguma magia a espiritualidade é uma forma de ajudar e mostrava isso para a gente. Então, assim, eu comecei a entender que em toda parte não havia mais barreira. Não havia mais. Então, não existiam as entidades que estavam no espiritismo até porque tem Itaporã tem tantos outros falanges que trabalham no espiritismo mas ao mesmo tempo a gente começou a trabalhar ligado, sabe? A questão é o recurso, né? Eu imagino que esse trabalho que passou pelo seu pai pela sua mãe seja um gancho também para... Como é que você voltou para o Umbanda? Como é que foi? Então, eu nunca deixei o Umbanda, né? Mas eu já não trabalhava na Umbanda. Eu voltei... Gostei da observação. É, nunca deixei o Umbanda porque eu sempre preocupei. A gente é Umbanda, né? Não, eu nunca deixei o Umbanda. Veja bem, eu sempre estive. Eu vivia num conflito. E eu não tinha, assim, alguém que me explicasse essas coisas. E aí é que eu acho que entra essa questão do colégio e do além da minha vida. Porque quando eu voltei para a Umbanda era um terreiro que era um molocô. Então, assim, as minhas dificuldades eram essas. Eu queria entender como funcionavam as coisas. Mas, dentro da própria... do próprio terreiro, as pessoas não fazem você entender o mecanismo das coisas. e quando surge dúvida começa a vir insegurança. Porque você fala como que eu vou lidar com isso? Eu não sei como lidar com isso. E foi quando eu realmente decidi. Eu precisava. Já que o Exu pediu para mim, eu tinha três anos para aprender tudo que eu tinha que aprender, entendeu? Para mim poder abrir a casa. Então, foi na hora que eu falei eu falei não, eu tenho que procurar. Quem falou isso? O Exu. Três anos? Deu? Três anos. Mas eu chorei tanto que eu chorava todos os dias com essa realidade. porque eu falei meu Deus, eu não tenho condições. Me falta, me falta o entendimento maior. E quando eu fiz a camarinha foi nesse dia da camarinha que ele falou para mim e que eu fui procurar você porque uma amiga a filha dela estava fazendo o curso com você ela tirou xerox da sua pochila para mim. Você lembra o nome dela? Da Carolina. Ela começou a fazer com você ela até parou depois de fazer mas ela tinha a sua pochila. e eu copiei eu tirei uma cópia da sua pochila e comecei a ler. E eu falei do sacerdócio? Não da teologia? E eu comecei a ler eu falei não, eu preciso aprender. Então eu fui fiz o curso de Exu com você depois eu fiz o curso de teologia o sacerdócio fui para o desenvolvimento mediúnico porque eu queria ver como que você aplicava isso. Agora mudou tudo aqui. Ah, eu preciso ver. Mudei totalmente o método. Ah, então preciso ver porque assim eu tinha uma metodologia dentro do Espiritismo porque eu era expositora e eu era dirigente dentro das salas espíritas de desobsessão. E quem me orientava? O caboclo. Você entende? Eu ia fazer por exemplo o samaritano na casa de uma pessoa que procurava o centro espírita quem nos acompanhava? O caboclo. Então quer dizer eu nunca deixei essa ligação nós não não tínhamos desligado nisso. houve um momento de conflito porque a hora que você está aprendendo coisas novas e começa a ter a dificuldade. E aí? Teologia? Isso. Desenvolvimento? Isso. Sacerdócio? Sacerdócio. Aí eu fiz a magia das pedras e a magia do fogo e quando eu comecei a ler os livros do Rubens que a magia das ervas que eu comecei a ler uma coisa e outra dentro dos ensinamentos do Rubens eu comecei a entender que eu falei não, tem tudo a ver com aquilo que a gente faz mas a Umbanda é mais do que a Umbanda sabe por quê? A gente restringe a Umbanda como se ela fosse ela tivesse um tamanho mas ela não tem um tamanho ela transcende a nossa capacidade a nossa condição humana de entendimento a gente não tem a gente não sabe o que a gente faz dentro da Umbanda a gente não tem noção da grandeza da Umbanda ela é ela não é uma religião ela transcende ela é algo muito além disso entendeu? e eu precisava entender isso por isso que ela é eclética ali cabe o budismo ali cabe o catolicismo tudo cabe dentro da Umbanda tudo ela não tem fronteira ela não tem algo que seja não dá pra você delimitar você entende? então isso é tão profundo que me faz ter essa sensação sempre da necessidade de estudar mais então, olha nós podemos usar essências nós podemos nossa, a gente pode usar essência quando você vai ver tem uma terapia olha, aromaterapia você fala caramba olha a Umbanda aí aí você vê floresce nossa, tem uma Umbanda você percebe que tudo tem Umbanda as ervas tudo, tudo tem a força da Umbanda e aí eu comecei a me apaixonar de um jeito que eu percebi assim às vezes as pessoas dizem assim como que a gente pode dizer eu sou Umbandista mas colocando a Umbanda neste explicar o que seja da Umbanda não, não a Umbanda não dá pra mim isso ela tem Umbanda ela é mais do que a gente imagina tanto que aquele abraço do Pai João aquele abraço daquela frita velha até hoje caminha aqui e quando eu terminei o sacerdócio que eu disse pro Alianzinho Alê eu quero levar uma pena o seu pena branca pro meu guerreiro eu sei que essa pena tá no meu lugar porque ele está ali comigo e nós somos uma família tão grande que a gente trabalha em conjunto eu fico imaginando porque a gente acha que a gente não está junto mas nós a gente deve fazer tantas coisas juntos a gente deve fazer tantas coisas a gente deve participar de tantas coisas no plano espiritual que a gente não dá pra gente mensurar por isso que não tem a casa que é melhor não tem o guerreiro que é certo ou errado porque todo mundo está fazendo o seu melhor e está sempre progredindo crescendo evoluindo aprendendo né você hoje me trouxe sobre as meditações olha então quando você começa a olhar pra dentro do Umbanda olha isso cabe no Umbanda é algo assim sempre um P maravilhoso eu sou apaixonada pelo Umbanda muito lindo Maristela não tem como não se emocionar com você com a nossa Umbanda com a sua história com a Umbanda com a nossa vida com a nossa vida é uma emoção é muito forte muito forte e assim histórias mais histórias que a gente tem a gente poderia ficar aqui até e a gente nem percebe porque é esse sentimento porque você fala de algo que está dentro de você e que ele emana sozinho e que se você está com um católico ele acha que você é católico se você está com um evangélico ele acha que você é católico porque a gente fala numa linguagem que ela está ela transcende realmente e quando a gente está com o nosso povo a gente está com o nosso povo verdade eu estava uma vez não estava uma vez no mercado comprando fralda por el e são poucos momentos que eu senti isso bem pontual assim e porque me marcou muito a senhora estava na minha frente comprando alguma coisa e eu comprando fralda e ela começou a falar de Deus que Deus e eu achei legal concordei estava estava concordando achando interessante aquele negócio aquilo que ela estava falando lá e ela também gostou da conversa comigo aí em algum momento ela perguntou você é evangélico também? eu falei não eu sou um bandista virou a cara pra mim e você sabe o que é? que é mais ou menos isso eu trabalhei na Procomp ali na Kenkit Simomoto ali na Vila Jaguara e eu trabalhei eu tive formação técnica eletrônica eu trabalhei em laboratório lá com automação bancária e era um laboratório que tinha assim do meu lado tinha 100 técnicos de laboratório trabalhando e a maioria deles eram quase todos evangélicos inclusive o meu supervisor e todo mundo sabia que era um bandista e as vezes na hora do intervalo eles iam estudar a Bíblia e eu ia também porque eu gostava de ler Bíblia também aí eles ficavam super curiosos pra saber da Umbanda e eu acho que abre essa possibilidade a Umbanda pra gente agora é incrível abrir essa possibilidade pra outra religião e as vezes você não conseguir abrir essa possibilidade pra quem frequenta outro terreiro sim é verdade como é que você não abre diálogo com outro Umbandista só porque ele é um Umbanda no Molocô ele é um Umbanda exotérica ele é um Umbanda branca quer dizer então você pode ter o respeito e conversar com o católico com o evangélico com o judaico com o muçulmano mas com o Umbandista do outro terreiro que a Umbanda dele é muito pequeno é muito pequeno é muito pequeno é um Umbandista que precisa transcender também precisa e a gente vê isso toda hora assim essa oportunidade de a gente conversar com pessoas ajudar pessoas confortar pessoas e sem ter até um rótulo e o livro da própria religião a gente encontra essa dificuldade nós estávamos no horto floresta no horto no botânico nós estávamos no botânico nós levamos as nossas crianças para sentir Olorum então nós estávamos na natureza e um amigo da gente que trabalhava com a gente ele se vestiu com lençol branco como se ele fosse Deus eu vou criar o mundo e a criançada tudo para a criançada sentir e foi um dia lindo de sol maravilhoso levamos as nossas esteiras fizemos o piquenito para falar de Deus de falar de Olorum de Zambi e foi interessante porque tinha um grupo de evangélicos e nós estávamos todos com a nossa camiseta Guerreiros da Água e ela veio perguntar para nós qual era a nossa igreja ela queria ir lá conhecer porque nós estávamos tão envolvidos com a história de Deus contando como Deus criou o mundo em sete dias e aquela coisa toda contando um pouco da Bíblia que eles acreditaram que a gente fazia parte também de alguma igreja então isso é bacana quando você aonde você se encontra embora tenha aqueles momentos dos nossos rituais que são nossos realmente pelos fundamentos que nós temos mas quando você está em algum lugar você sentir a presença divina ali acaba todas as diferenças a gente conversou alguma coisa das crianças a sua história é uma história que começa na infância me lembrou um pouco a história do Elmar também que também começou com sete anos e algumas outras de gente que me marcou demais como você também marcou e eu me lembrei agora que na TV Globo tinha aquele programa O Sagrado de manhãzinha e aí ia uma pessoa de cada religião e houve uma pergunta o que a sua religião tem para as crianças e num daqueles programas do O Sagrado uma dirigente de Umbanda eu não lembro o nome mas eu lembro que era uma dirigente de Umbanda e foi perguntado para ela o que a sua religião tem para as crianças eu não lembro quem é a dirigente mas eu lembro da resposta dela que me marcou demais a resposta dela foi a minha religião não tem nada para as crianças e eu lembro que na época eu não sei por que cada um tem a sua razão de pensar de falar ou de responder o que acha que deve mas naquele momento eu senti poxa a gente tem uma linha de trabalho que é a linha das crianças tem aquela festa de Cosa e Damião que todo mundo envolve as crianças e não só pontualmente a festa mas uma linha de trabalho de crianças é algo muito especial para entender a criança para envolver a criança para trazer a criança e muitas crianças também são atraídas pela curimba pelo canto isso, bastante para auxiliar a cambona para limpar o altar sim então você que passou esteve criança dentro do terreiro que uma mensagem nossa que a gente já está mais de uma hora no ar então estamos fechando e alguma coisa nesse sentido da criança eu gostaria que todos esses nossos irmãos que tem terreiro eles tivessem esse acolhimento que um dia eu pude ter que não veja a criança como simplesmente uma criança mas como um espírito reencarnante e que está ali que tem toda uma bagagem antes de nascer e que tem seus problemas tem suas dúvidas suas dores seus problemas e que hoje ele vive seus problemas a maioria na escola com bullying pais separados e que eles sofrem e que desse essa atenção para as crianças que elas pudessem entrar e conversar com o preto velho com o caboclo com o baiano como se fosse qualquer outra pessoa qualquer outro assistido como se fosse qualquer consulente porque é um filho de Deus que precisa dessa orientação e que através daquela forma muito simples da criança ele coloca para fora os seus temores seu medo suas dores seu sofrimento e que nós precisamos ter essa atenção e nós temos que passar para os nossos trabalhadores a importância que as crianças tem até porque eles serão o futuro para nós serão aqueles que irão nos substituir que irão levar a nossa religião para frente até quanto e quando Deus assim permitir então nós precisamos preparar essas crianças e esses jovens a gente precisa ter esse trabalho voltado para as crianças tem tanta criança dentro do terreiro que as vezes fica brincando e poderia ter um aproveitamento maior verdade então eu acredito assim na importância que a criança tem porque muitas vezes a criança ela é tentuída falar uma coisa para a mãe e para o pai que faz a mãe e o pai parar de discutir de brigar de buscar uma conciliação não é mesmo então eu penso que a criança é fundamental para nós como umbandista e preparando elas para o futuro muito obrigado minha irmã você quer deixar contato site facebook endereço então nós temos uma página você fica à vontade para sim ou para não para querer ou para não querer eu quero sim nós temos a nossa casa está na na Oliveira Vieira 197 fica no Jardim Clímax nós temos uma página no facebook Chossa Espiritualista Guardião da Luz e que o pessoal pode nos procurar por internet dessa página e a gente pode estar conversando é isso aqui em São Paulo é aqui em São Paulo é aqui fica perto da Cursino ali do zoológico botânico é pertinho bem pertinho de você 3 mil da Padre Arlindo Vieira com a Cursino bem pertinho do zoológico mesmo então nós estamos muito próximos da Luz muito obrigado eu que agradeço emocionei demais com você hoje você é uma pessoa tão especial para mim e fazendo parte do colégio é assim nós somos irmãos de tal maneira que nós somos ligados de coração para coração todos nós eu fico muito feliz quando eu passo no lugar e vejo lá aquele símbolo do Pena Branca e falo olha aqui tem um irmão eu me sinto muito honrada e eu agradeço para todos vocês essa oportunidade de falar um pouquinho da minha história e a oportunidade que a Leda dá para cada um de nós muito muito obrigado a todos que estão acompanhando a gente toda terça-feira a gente está aqui e combinei na terça-feira que vem já com o pai Cláudio Vieira que vai estar aí com a gente é isso muita gratidão mesmo e até a próxima muito obrigado a todos está aqui nosso sentimento nosso amor nossa verdade nossa Umbanda nossa vida Umbandista Tchau Tchau